O que é isso? O que é isso? Você está me chamando de alta Não tem nada a ver Não é com a terra Não tem a ver Pô, vocês estão todos totalmente equivocados Eu sou um cara super animado Super descolado É isso aí, tá lembrando? O clima de entendimento Eu não é Beija, bird Beija o filho Não vou beijar nenhum de vocês Tá bom? Não vou beijar nenhum de vocês Porque você é um sapo Você tem seis dedos Vamos continuando aqui também Por exemplo, quem já foi VJ? Diretor, será que você bota uma foto aí pra gente lembrar? O Orgaviano Costa Já foi VJ O Márcio Garcia O Zeca Camargo A Luana Piovani E a Rita Lee Sim, todos eles já foram VJ E o Thunderbird já foi cachorro no TV Colosso O Bird lá O Thundertog Então vamos fazer uma música aqui Yes Vamos fazer uma música Uma homenagem a todos os VJs Que já passaram aqui pela MTV E etc e tal É isso aí que é Vamos embora Então vamos embora E olha, muito obrigado pela sua audiência E MTV, parabéns pelos 19 anos Eu falo isso com certeza sem engano E MTV, parabéns nos 19 anos Mas não encare como uma coisa ruim assim te Te vejo no ano que vem quando fizer 20 Parabéns pra vocês Parabéns pros 20 anos Esse emprego é bom Pergunte ao Mion Ai não, quanto é que pariu Esse ano ele já saiu Esse ano ele já saiu Mas nada disso a ele incomoda Mostra a estrata pras crianças e diz Eu sou É isso aí É isso, é demais Os VJs Quem vai, quem fica Não sei mais E como vai ser lá no ano que vem Será que vem VJ pra cá Lá de Belém Mas eu não sei Pra ficar melhor Podia contratar Os VJ lá da Record Mas isso a gente não vai fazer Não é uma tradição da MDV Mas é isso que me deixa maluco E me transloca O que é isso que me deixa maluco Ai 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 Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco Mas eu não sei o que é isso que me deixa maluco